Abertura Vamos agora ver uma matéria bem bacana sobre turismo sustentável. Sete destinos rurais que oferecem turismo sustentável no Brasil. Nadar com peixes no rio, andar por trilhas ecológicas, se hospedar em lugares que fazem coleta seletiva dos resíduos, saborear a comida típica caipira, ficar totalmente conectado à natureza. O turismo sustentável está ligado a todas essas atividades. No entanto, o conceito desse segmento vai muito além da questão ecológica. A cidade de Bonito, a cerca de 300 km da capital do estado do Mato Grosso do Sul, é referência internacional em turismo sustentável. A cidade foi eleita em 2013 como o melhor destino sustentável do planeta. Entre as paisagens naturais e passeios com animais da região, Bonito possui um sistema de vulture digital que controla o número de turistas nas atrações para impedir que a natureza sofra impactos negativos. Miranda, uma pequena cidade que abriga o refúgio ecológico Caimã, finalista do Prêmio Internacional de Turismo Sustentável. A fazenda de 53 mil hectares possui um programa de pesquisas e conservação da fauna e flora do Pantanal, além de uma instância onde há criação de gado que pode ser visitada pelos turistas. O local também possui um complexo de pousadas sustentáveis e pequenas vilas onde moram os funcionários e seus familiares, que inclusive são treinados por programas socioambientais. Gramado e Canela. Movimentadas durante o inverno, as duas cidades oferecem várias opções de lazer para viagens em família, com os amigos e românticas também. Dois hotéis de ambas as cidades foram premiados por possuírem iniciativas sustentáveis, como a redução e reciclagem de resíduos e divulgação da cultura local. Além disso, há agências segmentadas nesta proposta de turismo que promovem roteiros do interior do estado, nos quais integra famílias de agricultores da região. Música A reserva de Mar Mirauá, localizada a cerca de 600 quilômetros de Manaus, na região do Curso Médio do Rio Solimões, abrande seis municípios, Uarini, Fonte Boa, Maraã, Jutaí, Alvarães e Tefé. É nesse último que fica a sede do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, e a pousada Uacari, que oferece programas de ecoturismo. Entre as atividades estão passeios de barcos e canoa, visitas a comunidades, ribeirinhas e busca por animais noturnos na floresta. Música Socorro Na divisa com Minas Gerais, a cidade de Socorro é conhecida pela grande oferta de roteiros de aventura na natureza. Há hotéis que são exemplos de turismo sustentável do Brasil, porque tem um compromisso com o meio ambiente, com a cultura local e com a acessibilidade. Que desenvolveram o projeto Aventureiros Especiais, no qual elaborou maneiras de aplicar o turismo adaptado para as pessoas com deficiência. Dentre as atividades oferecidas estão arvorismo, passeio de trator, trilhas e cavalgadas. Música Vale do Ribeira Também em São Paulo temos o Vale do Ribeira, conhecido como Circuito Quilombola Paulista, integrando sete comunidades. Pedro Cubas, Pedro Cubas de Cima, São Pedro e André Lopes, todas em Eldorado. Caçandoca e Fazenda Pinciguaba, em Ubatuba. E Mandira, em Cananeia. O roteiro é novo, foi instituído em março de 2016 pelo governo do estado. No Vale, os turistas têm a oportunidade de passear por trilhas na mata, cachoeiras, cavernas, casas de farinha, viveiros de ostras, experimentar a culinária tradicional quilombola e conhecer as tradições e histórias das comunidades. Música 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 Música